Levantamento na boca do gol, olha o toque de cabeça, a bola vai entrando, bate e rebate, a bola bateu na defesa, quase o primeiro gol. Floresta tá aqui também na nossa transmissão, olha o Leão chegando, cruzamento na segunda trave, a bola vai entrando direto pro gol na trave. Olha, ele tentou cruzar. Passa como é o nosso querido Raul Wesley, olha o Fortaleza chegando, vai sair o goleiro, o chute cruzado, a bola passa na frente da meta e não entra. De fundo, tocou pra trás, Rony Kelme cruzou na segunda trave, ajeitou pra trás, pra chegada do Michel, a bola batendo marcação, Maldini, goleirão, saltou, fez a defesa, lançamento no comando, quem sabe agora, a conclusão, olha o gol, tava aberto, sem goleiro, mas tinha zagueiro. O Floresta, tá voltando na carreira, parece que não aconteceu nada. Olha o Michel, linha de fundo, chutou cruzado, chega bem na contenção, Danilo. Quem vai cobrar? Maldini na expectativa. É o Rony Kelme no travessão. Dino, Michel, cruzamento. Muito alto, ainda assim, insiste o Fortaleza. Esploma, Maldini. Floresta, quem sabe o primeiro gol era o levantamento, na segunda trave, Vinícius saiu ali, a bola gerou um certo efeito, se esticou, deu certo a defesa, mais. Quarta rodada do hexagonal. Escateu pro Fortaleza, Riquelme jogou na área, olha o toque de cabeça, a bola passa pela linha de fundo. Que trabalha muito mais o corpo e a definição, ao invés de um jogador mais rápido. Daqui a pouco eu falo, o Fortaleza consegue o domínio, chute, cruzado, a defesa do Maldini. Olha o tricolor, linha de fundo, atenção, agora ganhou, tentou o chute, cruzado. A bola desviou na marcação, não, desviou na marcação. Descantei o time do Fortaleza. Olha o Mário, cruzou na área, tá fechado o cruzamento, Maldini de novo, tira ele. Olha o Andrew, entrou na área, quem sabe agora o cruzamento, não teve quem botasse um pé pra dentro do gol. Doido pra entrar. Lançamento na segunda trave, olha o toque de cabeça. Jogada ensaiada, aqui na ponta direita, olha o cruzamento do Felipe, na segunda trave, no toque de cabeça, no balão subiu, desceu, a bola tá viva dentro da área. É o Fortaleza em busca do gol de empate. Gol! Mas o Floresta é valente, precisa do resultado positivo, tem escanteio, levantamento pra dentro da área, o toque de cabeça, Vinícius, olha o rebote! Gol! 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 Obrigado.